Se liga nesse recado! Há exatos oito anos, as ações que acontecem no Palácio Petrônio Portela, sede do Poder Legislativo do Estado do Piauí, ganharam novas dimensões. Por meio do sinal da TV Assembleia, o cidadão piauiense passou a acompanhar diariamente, de casa, tudo o que acontece no Legislativo piauiense e as atividades dos deputados estaduais. Essa característica, que é a marca da TV Assembleia, é considerada pelos deputados uma grande conquista para os cidadãos. Acho que é um marco. A Assembleia Legislativa do Piauí antes da TV Assembleia e a Assembleia Legislativa depois da TV Assembleia. Porque com a TV Assembleia nós tivemos um papel de democratização das ações parlamentares aqui na casa. Porque a TV é ao vivo e ao vivo ela consegue chegar no Piauí porque chega nas regionais. Então é o nosso trabalho parlamentar aqui, que quem gosta de política e quem não gosta também pode acompanhar. Não é o que nós estamos fazendo, que cara, o seu deputado que você votou, o que ele está apresentando para a sua cidade. A TV Assembleia veio aproximar os trabalhos do Legislativo da população. Veio dar a oportunidade para que o eleitor, o cidadão comum, possa acompanhar de perto o trabalho do seu parlamentar, com a transmissão diária das sessões do plenário ao vivo, com a transmissão também do trabalho das comissões. E além de tudo isso, eu acho que a TV Assembleia inovou com incentivo à cultura, com matérias inerentes ao nosso Estado, que possibilitam realmente, acima de tudo, até um conhecimento maior do próprio Estado por parte da população. A TV Assembleia transmite ao vivo, na íntegra, as sessões legislativas e solenes direto do plenário. A emissora também faz a cobertura e mostra todos os detalhes do trabalho das comissões técnicas da casa. Esse trabalho nosso da Sete, como outros trabalhos que toda essa casa faz, faz em especial a Sete, ela tem feito um chamamento de todos os prefeitos, dos vereadores, dia a dia, toda semana nós temos reuniões. E a TV Assembleia tem feito essa soma com a gente. Tem participado ativamente como se fosse uma pessoa de cadeira efetiva dentro dessa comissão. Nós temos duas fases aqui da Assembleia. Uma antes da TV Assembleia e da Rádio Assembleia FM e outra depois. Lógico que isso contribuiu muito para o conhecimento do trabalho que nós fazemos aqui na Assembleia. Muitas pessoas não tinham noção de como se trabalha aqui no dia a dia. Nas comissões, o trabalho social que é feito também pela própria Assembleia, o trabalho que nós fazemos no interior. Sem sombra de dúvidas, a TV Assembleia dinamizou a Assembleia Legislativa do Piauí e é hoje um mecanismo e uma ferramenta importantíssima para o enriquecimento deste poder e da nossa democracia. A repercussão positiva da TV não se limita apenas aos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Ao longo desses oito anos de jornalismo da melhor qualidade, você, telespectador, sempre foi o maior personagem dessa história de sucesso. E por meio de uma audiência cada vez maior, comprova. A excelência da programação da TV Assembleia é o que liga. É o que liga todos os dias seu Antônio Marcos no canal 16. Desde a primeira transmissão, ele tem sido telespectador assíduo da emissora e acompanha toda a programação do conforto da sala. Para ele, além de oferecer o que há de melhor em termos de programação televisiva, a TV tem o maior diferencial entre as demais emissoras do Estado, a transmissão das atividades do Legislativo. Gostar também de acompanhar os debates assíduos dos parlamentares lá da Assembleia, que é diretamente ao vivo do plenarinho, aquele embate junto com os deputados estaduais. Já que a pessoa não pode ir no dia a dia até o plenarinho da Assembleia, ou ir até a Assembleia, mas tem o canal 16 que você pode se sintonizar, que você pode acompanhar a vida do parlamentar, a vida daquele deputado que porventura até você elegeu, até você votou. E aí muitas vezes você não sabe o que é que ele está fazendo, para onde ele foi. E realmente se ele está desempenhando um bom papel como parlamentar estadual e se realmente ele está honrando o seu voto. Então a TV Assembleia é isso, ela veio para somar juntamente com as outras televisões. A opinião de especialistas reafirma o papel da TV Assembleia na construção da cidadania. Segundo este cientista político, essa é a verdadeira missão das TVs legislativas, possibilitar maior participação política, ajudando a formar cidadãos mais conscientes. As TVs que cobrem o Legislativo, e especificamente o Legislativo Estadual, tem a importância de mostrar que a Assembleia Legislativa tem um papel de construção de políticas, de acompanhamento das obras do Executivo, das ações do Executivo, de fiscalização, e de aproximar esse público que se interessa por política, que tem suas críticas à política partidarizada, mas é mostrando também que tem uma ação, tem uma ação do Legislativo institucional que é muito importante para o dia a dia do cidadão. Garantir o direito à transparência e possibilitar ao telespectador maior cidadania já é realidade na programação da TV. Agora, prioridade para quem está no comando é expandir e inovar. Nós temos a possibilidade de fazer cultura, educação, saúde, o jornalismo sempre com pautas propositivas, com propostas de debates, propositivos para o bem do Piauí. Aliás, o bem do Piauí é uma máxima que o deputado Temista Ocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, utiliza. Nós funcionamos para isso, para ver o Piauí crescer, para ajudar a promover esse crescimento. A nossa TV Assembleia, no momento, é o coração da Assembleia Legislativa. Cada parlamentar, na hora que ele fala, está falando para milhares de piauíenses. Esse é o sentimento que hoje move os deputados, servidores da Assembleia, que aproxima cada vez mais os deputados da nossa população. A Assembleia, hoje, um deputado, no dia que a TV Assembleia não está no mar, em virtude de problemas de energia, não quer nem falar. Hoje, o cidadão deseja falar, gosta de falar, porque o cidadão, em qualquer lugar da nossa capital, do interior do Estado, está nos assistindo. E daqui a alguns dias, eu não posso dizer se 30, se 60, nós estamos entrando na era digital, que vai ficar muito mais fácil, melhor para o cidadão acompanhar os trabalhos, a imagem bem melhor na tela da nossa televisão.